Beleza, galera? Lélio Brasil aqui em Brasília e hoje a gente vai falar um pouco de esporte. Eu tô aqui, ó, na Brasília Kart, onde tá acontecendo um evento bem legal aqui. Tô aqui do lado da Anne. Oi, gente, tudo bom? É a segunda etapa de kart do DF ocorrendo hoje, né? As baterias já fizeram aí a primeira tomada de tempo, já já tá largando a primeira bateria, né? E a expectativa tá sendo muito boa, um dia muito legal. Quantos estão participando hoje? Olha, a gente tá com 39 pilotos, 39. A categoria que acabou de correr agora, F4, é uma das mais rápidas, inclusive. Ela chega numa velocidade bem alta. E o kart, né? Muito leve. A base do automobilismo é o kart, né? Então a galera começa a combater a categoria agora, cadete e menino. Então a galera começa a ter 6 anos de idade, né? E vai seguindo. Futuramente vai mudando de categoria, vai subindo, vai subindo e por aí até chegar. Que é o sonho de ter essa molecada toda, né? E era o meu sonho também, mas infelizmente... Você parou? Não é que eu parei, eu comecei muito tarde e a gente viu que era só Robin. Então eu só vim pra brincar mesmo, pra me desestressar mesmo, pra me divertir com essa galera fera aí. A gente ainda vai ter mais três etapas, tá? Então assim, o kart, graças a Deus, esse ano de 2021, ele tá voltando com muita força. Inclusive hoje a gente tá aqui com a presença da deputada também, que veio dar uma força, né? A Júlia, Júlia Si. E é isso aí, vamos comparecer aos eventos e fortalecer o automobilismo em Brasília. Tem vários tipos de segmentos atingidos com o retorno aqui da cultura do kart no DF. O esporte, a alimentação, o turismo, toda essa ideia de cultura do esporte, ela é fundamental pra Brasília. Então tá na hora da gente valorizar a história que já foi construída, mas entender que nós temos muitos talentos aqui que precisam ser despertados e a gente precisa estar unido pra fazer exatamente esse resgate da cultura do kart. Então é muito legal esse trabalho seu, que tá fazendo essa cobertura. E fica o convite pras pessoas virem aqui e conhecerem, porque é cultura, é lazer e Brasília precisa disso. Então fica o convite pra vocês conhecerem. Brasil afora 360.com.br